Isso aí galera, bora lá para mais um React, e hoje nós vamos falar de economia, sim, você sabe que é um dos temas centrais aqui do canal, a gente discute isso porque pra mim isso é o ponto nevrálgico, aquele mais que nós devemos prestar atenção, que afinal de contas pauta a nossa vida, não é isso? A gente nasce, cresce e morre, pelo menos aqueles que não são herdeiros, correndo atrás do dinheiro que é necessário para que a gente possa viver, então a gente é pautado pela economia, quer queiramos ou não, não é isso? E hoje nós vamos reagir aqui ao Fernando Urich, que é um cara que tem bastante audiência, e tenta parecer ser um cara mais polido, embora defenda ipsis literis, aquilo que os mais ablublé das ideias defendem, ou seja, escola austríaca, anarcocapitalismo, aquelas coisas, ele não fala da maneira que fala um ancapirranhento, mas no final das contas ele quer dizer a mesma coisa, trabalha para os mesmos grupos ideológicos e defende, portanto, a mesma pauta política. E ele vai falar aqui de inflação, é um tema que é muito caro pra mim, porque vocês sabem que dentro da economia o que eu mais estudei até hoje é o que a gente chama de macroeconomia, que também pode ser chamado simplesmente de moeda, dentro dos cursos de economia, e a inflação é um fenômeno macroeconômico fundamental para quem estuda o assunto. Então, vamos lá, vamos ver aqui o que o Fernando está falando sobre inflação. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. 28 de fevereiro de 1986, o presidente Sarney, todo o governo e o povo entram hoje na primeira guerra da nova república, a guerra contra a inflação. O preço da carne e do feijão não vai baixar, a elevação dos preços está sendo causada pela especulação. O preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%. Abril já foi. Para o mercado financeiro, a preocupação agora é com a inflação de maio. A expectativa é de que ela atinja algo entre 45% e 46%. Revela uma inflação de quase 5%. Entre os vilões está o tomate, mais uma vez ele. O grande vilão desse aumento foi a batata, com um acréscimo de 67,98% do valor. Mas, afinal de contas, o que é inflação? Seria o aumento de preços? Seriam o tomate ou a batata vilões da inflação? Sim que as pessoas, em geral, se referem à inflação como aumento de preços, todo santo dia, assim como a imprensa e os analistas. E os próprios economistas são culpados por ensinar e perpetuar essa definição. Não, galera, não é ensinado assim não. Isso aí até na mídia, no jornalismo econômico, até pode ser passado assim. Mas nos cursos de macroeconomia, nas disciplinas de macroeconomia, é simples. Inflação é a desvalorização da moeda, que pode ser percebida a partir da elevação dos preços. Então, os índices de inflação, eles demonstram o quanto que os preços oscilaram. Ou seja, é uma forma de perceber a desvalorização do dinheiro, porque a inflação é a desvalorização do dinheiro. Ou seja, você precisa de mais moeda para ter acesso à mesma mercadoria. Veja, o valor da mercadoria não muda, gente, porque a mercadoria é o que é. Não é isso? O que muda é o quanto de moeda você precisa ter para acessar essa mercadoria. Então, o que variou de preço não foi a mercadoria, numa situação de inflação, e sim a moeda. Eu sempre brinco, né? Eu lembro muito bem quando eu estava no equivalente ao oitavo ano, né? Porque nós chamávamos de sétima série. Era 1994 e foi implantado o real. Eu me lembro que uma latinha de Coca-Cola custava, no mercado, 25 centavos de real. 25 centavos de real. Hoje, quanto é que custa a mesma latinha de Coca-Cola no supermercado? Vai, R$ 13,50, R$ 4,50, R$ 5,00, R$ 13,00, enfim. Mudou a mercadoria? Não, mudou talvez o rótulo, coisa assim, né? Mas é a mesma latinha, é a mesma quantidade de Coca-Cola, enfim, é a mesma mercadoria. O que mudou, então? Mudou o preço da moeda. Agora eu preciso de mais moeda para ter acesso à mesma Coca-Cola. Então, a inflação não é o aumento dos preços. O aumento dos preços é como nós percebemos a inflação. A inflação é a desvalorização da moeda. Isso é consensual, isso aí não é uma questão de direita e esquerda, de heterodoxo, ortodoxo. Não. É assim, não há divergência sobre isso. Mas e se eu dissesse que essa definição está errada? E que dessa definição errônea derivam todos os piores remédios para combater a inflação? Pois nesse vídeo eu quero primeiro explicar o que é inflação para qualquer um entender, mesmo os leigos, e depois entrar em alguns detalhes mais teóricos para que os economistas também reflitam. Desde sempre aprendemos e lemos nos jornais que a inflação é um aumento de preços e que a taxa de inflação mensura esse aumento dos preços das mercadorias em geral. E é verdade que a taxa de inflação, que é um índice de preços, está medindo este ritmo de aumento dos preços. Mas isso é o sintoma, sintoma de um problema, não é o problema em si. Isso é o sintoma. E tem assim, não existe a taxa de inflação. Esse é um outro ponto fundamental. Não existe a verdadeira inflação. Existem diferentes formas de aferir a inflação. Então você pode fazer essa aferição a partir de uma perspectiva do passado, olhando para o passado. Outra é olhando para o futuro. E outra é comparando a inflação presente com a do passado. Então sim, só para citar alguns dos exemplos de como a gente pode ter diferentes taxas de inflação. Por isso que no Brasil a gente tem diferentes índices. Uns vão dar mais ênfase para determinada cesta de produtos, outros para outras. Todos eles para que a gente tenha uma ideia de como é que está a desvalorização da nossa moeda. Mas é importante que se diga, não existe a verdadeira taxa de inflação. Todas as formas de medir a inflação têm benefícios e têm problemas. Depende do que a gente está querendo. E aí a gente vai escolher qual a forma de aferir a inflação é melhor. Alguns economistas, especialmente aqueles da escola austríaca de economia, da qual eu também subscrevo, definem que a inflação é o aumento da base monetária. Mas também não é tão simples. Isso é absolutamente falso. Vejam, é aquilo que eu falei lá no início. Ele tenta parecer ser mais sofisticado para pegar um público mais amplo. e não só os catarrentos de 14 anos que não saem do quarto e que tem lá a bandeira de gás dentro do quarto. Mas no final das contas ele defende a mesma coisa. Porque veja, não há como a gente relacionar aumento de base monetária e inflação. Por quê? Porque dificilmente a gente encontra essa correlação. Dificilmente. Então se a gente quiser apontar uma razão para a inflação, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente a gente vai poder atribuir a inflação ao aumento do déficit público e à expansão de base monetária. Por uma série de fatores. Um dos fatores mais flagrantes é é impossível para os governos emissores de moeda controlarem a base monetária. Durante muito tempo isso foi objetivado. Sobretudo numa época de moeda metálica, ou depois de padrão ouro, ou de lastro ouro, como até 71. De lá para cá, os governos sequer tentam controlar a base monetária. Porque eles perceberam que independente das suas tentativas, eles não conseguiam. Por quê? Porque o próprio sistema bancário reproduz base monetária. Interfere na oferta de meios de pagamento. Então não há como controlar. O que os governos fazem desde então é tentar controlar a taxa básica de juros. Controlando a taxa básica de juros, os governos conseguem dar mais ou menos impulso fiscal. Eles conseguem, portanto, acelerar a expansão da base, ou retardar a expansão da base. Mas é importante que a gente entenda. Primeiro, a base monetária sempre cresce. Por quê? Porque a velocidade de circulação da moeda ela tende a se manter estável. Então, se a economia cresce, é necessário que haja crescimento da base monetária. Então ela sempre cresce. Independente de haver inflação ou não. O governo, através da taxa básica de juros, ele pode contribuir para que essa expansão seja mais acelerada ou menos acelerada. Mas ela é sempre bem-vinda. Portanto, não há como a gente atribuir a expansão de base monetária o fenômeno inflacionário. Isso sim. Mesmo os ortodoxos dentro da academia de economia já não falam mais isso que o Uribe está falando. Porque hoje a ortodoxia econômica vive num mundo de expectativas racionais. Onde eles ainda vão defender uma versão mais atualizada da teoria quantitativa da moeda. Que é essa que o Fernando está aqui tentando defender. Que expansão de base igual aumento de inflação. Só que eles vão construir a sua teoria, que embora dê na mesma, de uma maneira mais sofisticada. Levando em conta as expectativas do mercado. Dando a entender que não adianta o Estado tentar estabelecer controle de presas a partir de controle de salários ou taxa de juros. Porque no final das contas os agentes privados vão antever os resultados do mercado e a partir dessas expectativas é que eles já vão precificar uma inflação no futuro. Então eles vão dizer que sim, de alguma maneira, há um impacto. Mas isso está cada vez mais difícil de sustentar mesmo entre a ortodoxia econômica. Por quê? Porque os países estão emitindo e expandindo base há mais de 10 anos, pelo menos desde a crise de 2008, desenfreadamente. E a gente não tem fenômeno inflacionário. Onde a gente vai encontrar alguma correlação no mundo ocidental onde você tem menos controle de capitais é sobre a inflação de ativos. Veja, hoje é muito difícil e boa parte dos ortodoxos já estão mudando o discurso para não ter que revisitar suas teorias dizendo, olha, não, expansão monetária não causa inflação, mas causa inflação de ativos. que você não consegue enxergar a inflação no mundo real a partir da expansão da base. A gente tem aí os Estados Unidos rodando 150% de correlação entre dívida e PIB. A China, eu vi um dado hoje ainda que já está em coisa de 300%, Japão em 250%, a zona do euro é a mesma coisa. O mundo inteiro está expandindo fortemente base e, por exemplo, o mundo desenvolvido está há 10 anos tentando produzir inflação. O Japão, por exemplo, está tentando produzir inflação mesmo expandindo base e mesmo assim não conseguem. Eles conseguiram produzir uma inflação residual há poucos meses e estavam comemorando. Então, assim, é falso dizer que há correlação entre expansão de base e inflação. A inflação é um fenômeno multideterminado. Sempre. E aí cabe a gente avaliar caso a caso de processo inflacionário para identificar as causas da inflação. Repito, quase nunca tem a ver com expansão de base monetária. Sequer os bancos centrais hoje tentam controlar isso. A definição seja bem mais correta do que apenas dizer que é o aumento de preços. Em síntese, inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Mercadorias podem sofrer algum choque de oferta, como commodities agrícolas, uma quebra de safra, que acaba impactando a oferta, portanto, o fornecimento de um bem específico. Por exemplo, laranjas. E há uma falta, uma escassez desta mercadoria. Mas o aumento de preços nesta mercadoria é particular a ela e não impacta o restante dos bens. Não impacta o valor do dinheiro. Quando todos ou a maior parte dos preços está subindo, é porque o dinheiro está perdendo valor. O valor ou o preço dele está caindo. Está diminuindo o seu poder de compra. E é como o corpo humano. Quando a febre está subindo, isso é um sintoma. É um sintoma de uma doença. Mas não é a doença em si. Com o dinheiro é igual. Quando os preços estão aumentando, isso é o sintoma. A doença é a desvalorização do dinheiro. É a perda de poder de compra do dinheiro. E por isso aquela famosa frase do economista americano Milton Friedman que a inflação é sempre, em qualquer lugar, um fenômeno monetário. Porque apenas... Então, essa é uma das grandes discussões, entre os heterodoxos e os ortodoxos dentro da Academia de Economia. A inflação é um fenômeno monetário ou é um fenômeno real? Veja. Eu, para mim, é 100% de certeza que não é um fenômeno monetário. Porque eles têm que advogar que é um fenômeno monetário para dizer, olha, se você tem mais dinheiro em circulação, esse dinheiro vale menos. Então, isso é baseado na teoria quantitativa da moeda. Então, vejam. O que causa a inflação seria a própria emissão de base monetária. Então, portanto, é um fenômeno monetário. Então, se você tem menos dinheiro em circulação, esse dinheiro vale mais. Isso é pobre, para dizer o mínimo. Pobre, para dizer o mínimo. Quando eu digo a inflação não é um fenômeno monetário, eu estou dizendo o quê? A inflação é um fenômeno real. Ou seja, existem determinações estruturais que vão fazer com que haja mais ou menos inflação. Por exemplo, nós tivemos um fenômeno inflacionário global durante a pandemia da Covid. Por quê? Por causa do fechamento de parques industriais inteiros em função do isolamento, houve uma quebra nos fluxos das cadeias produtivas globais. Então, você teve um choque de oferta. Houve um choque de oferta. E isso produziu inflação no mundo todo. Veja, isso é um fenômeno real. Ou seja, é a realidade se impondo. Foi uma pandemia que causou a inflação. Por exemplo, ele está dando o exemplo ali do mercado de laranjas. O liberal, ortodoxo, gosta muito de ir por esse caminho. Veja, ele nem é um liberal ortodoxo. O Uribe se diz um austríaco, que são heterodoxos. Porém, é uma heterodoxia à direita. Diferente dos keynesianos, por exemplo, que são heterodoxos à esquerda. Pelo menos boa parte, porque keynesiano também, enfim, tem várias ramificações, inclusive ramificações à direita. Mas vejam, essa ideia do mercado de laranjas para explicar a inflação não é uma boa ideia. Por quê? Porque isso só vale para mercados de preços competitivos. Isso vale no mercado de soja, isso vale no mercado de laranja, isso vale no mercado de petróleo, de commodities em geral, de alimentos. Por quê? Porque são mercados que a marca não importa. Porque se você produz laranja, enfim, se você tiver lá determinado padrão de qualidade que os exportadores precisam ter, é laranja. Não interessa de onde vem a laranja, qual é a marca da laranja, laranja é laranja. Só que a maior parte das mercadorias na economia capitalista não são produtos com os chamados preços flexíveis, que são esses mais impactados pela lei de mercado, como laranja, soja ou petróleo. Não, a grande maioria das mercadorias, elas são produtos que têm preços rígidos, que são precificados via markup. Então vejam, a oferta e a procura não impacta significativamente o preço dos automóveis, o preço dos telefones celulares, o preço dos televisores, o preço das roupas de grife. Estão entendendo? Porque essas mercadorias, elas são precificadas de outra maneira. Então, o que é o markup? O markup é quando você tem uma precificação estabelecida a partir de um custo de produção mais uma margem de lucro. Entendem? É isso que vai determinar. Então é lógico que a lei de mercado vai influenciar nos produtos que têm preços rígidos, mas essa influência ela é mais sutil, ela é mais residual, ela tem menos poder de oscilar. No caso do mercado de laranja, se você tem uma super safra, você vai ver o produtor botando o laranja fora. Entendem? Vamos ver aí o produtor botando laranja fora pra quê? Pra que essa laranja não perca totalmente o valor. Só que a maior parte da economia capitalista não trabalha assim. Então isso também não é uma boa forma de explicar a inflação porque esconde que a maior parte da economia capitalista não trabalha dessa maneira. Mas o governo por meio do Banco Central pode criar dinheiro sem limite ano após ano fazendo ele valer cada vez menos. E quando temos uma oferta maior de um bem, ele tende a valer menos. O seu preço tende a cair. Você precisa de mais dinheiro de mais unidades monetárias pra comprar os mesmos produtos. Isso é uma grande bobagem. Veja o que ele tá dizendo. Ele tá comparando o preço do dinheiro ao preço das laranjas. Tão entendendo? Olha, você tem muita laranja no mercado, o preço da laranja cai porque a demanda é inelástica. Você tem a mesma demanda, você tem mais laranjas, o preço da laranja cai. Qual o problema desse raciocínio? Isso não vale pro dinheiro, gente. Porque vejam, eu posso ficar cheio de laranjas. Entende? Eu não posso ficar cheio de dinheiro. Os agentes econômicos, em todas as mercadorias, eles vão ter uma relação entre o que eles podem consumir. Então, vejam, eu tô com vontade de comer laranja. Eu comi uma laranja. Na segunda laranja eu já não tô com tanta vontade. A terceira laranja eu nem consigo mais comer. Eu já tô cheio de laranja. Alguém fica cheio de dinheiro, gente? Tipo, olha, já ganhei dinheiro demais. Não, chega, agora eu quero mais dinheiro. Nós podemos ficar cheio de qualquer coisa, menos de dinheiro. Então, explicar a inflação a partir dessa perspectiva é ignorar que nós não ficamos cheios de dinheiro. Tão entendendo? Já pensou chegar lá pro Elon Musk e falar, ó Elon, tu já tem 200 bilhões aí. Cara, tu já tá cheio de dinheiro, tu não quer mais agora. Aí o Elon vai dizer, não, não, pô, 200 bilhões, nem tem como eu gastar isso nas minhas próximas 10 gerações. Tô cheio de dinheiro. Ele vai fazer isso? Ou ele vai continuar querendo acumular mais dinheiro? Tão entendendo, gente? Então, essa relação de comparar dinheiro com laranja, isso é infantil. Isso é infantil. A lei de oferta e demanda que vale para qualquer mercadoria é igualmente válida para o dinheiro. Então, seria até mais correto usarmos a taxa de inflação para nos referirmos à perda de poder de compra do dinheiro e o índice de preços apenas um índice que mede o aumento dos preços. Seria a taxa de aumento de preços, mas não a taxa de inflação. E eu quero explicar isso mostrando alguns grafos. O primeiro aqui na tela é o mais conhecido dos brasileiros quando se fala do IPCA, que é a nossa taxa de inflação oficial, que é, como o próprio nome diz, um índice de preços. Índice de preços ao consumidor amplo. E o que a gente vê neste gráfico, que é o IPCA anual, é a taxa de ritmo de aumento de preços anual. Então, quando os preços dos bens que fazem parte do IPCA aumentaram nos últimos 12 meses. Então, aqui é a taxa de aumento de preços. Mas se a gente está explicando que a inflação é a perda de poder de compra da moeda, como nós poderíamos medir essa perda de poder de compra da moeda? Também usando o índice de aumento de preços, mas de uma forma inversa, para medir o valor do dinheiro no tempo. E a gente pode colocar aqui, então, o próprio Real Brasileiro, desde 1994, que está prestes a fazer 30 anos, e como se comportou o poder de compra da nossa moeda. E desde julho de 1994, quando o Real foi introduzido, R$100,00 naquele mês, quase 30 anos atrás, hoje compram apenas R$12,48,00. Então, R$12,00. Mas, gente, todas as moedas do mundo vão ter mais ou menos esse mesmo gráfico aí. Uns um pouco mais inclinados, outros um pouco menos inclinados. É normal. Se você pegar o dólar e ver quanto é que o dólar comprava nos anos 40, e o quanto que o dólar compra hoje, você vai ter também uma relação parecida. É normal, não tem problema nenhum. Veja, gente, uma taxa de inflação baixa e estável é sinal de saúde da economia capitalista. Então, se você tem um país que sustenta uma taxa de inflação anual de 2%, essa taxa é estável, e a economia está crescendo, show de bola. Show de bola. A deflação seria mais perigosa. Porque a deflação só aparece na economia capitalista quando o capitalista não consegue realizar o seu capital. Não consegue vender a sua mercadoria. Se ele não consegue vender, não consegue vender, não consegue vender, ele começa a se defender baixando o preço que dá, cortando margem. É o que ele vai fazendo. Então, não é bom sinal deflação na economia capitalista. Você ter deflação, que aí não é deflação, mas você ter desinflação de determinada cesta de produtos, de determinada mercadoria, ok, é bom, pode ser bom. Agora, se você tem uma média dos preços deflacionando, é sinal de que a economia capitalista está em crise, crise de realização, produto diminuindo, fluxos secando. Então, os capitalistas, não esses propagandistas uncap, mas os capitalistas que estudam isso de maneira mais séria, tem pânico de deflação. Da mesma maneira que a inflação é um problema quando ela está acelerando. Então, quando você tem uma taxa de inflação que insiste em subir e começa a haver um processo de aceleração da inflação, isso também preocupa a economia capitalista. Mas uma inflação baixa e estável é sinal de saúde. R$0,48. Isso é mais de 87% de perda de poder de compra. Então, a moeda perdeu nesse período todo quase 90% do seu valor, do seu preço, do seu poder de compra. Isso é inflação. Então, nós podemos também ter a métrica da taxa de inflação. Mas agora, não pelo aumento de preços, e sim pela perda de poder de compra do dinheiro. Então, aqui eu estou usando a taxa de inflação para me referir à taxa de perda de poder de compra do dinheiro ou à taxa de desvalorização, que é sempre negativa, o dinheiro perdendo valor. O preço do dinheiro caindo. Como a gente pode ver, a constante é o dinheiro perder valor ao longo do tempo. São pouquíssimos meses que temos aqui um... Que é normal, tá? É normal. O normal é isso, é o dinheiro perder valor ao longo do tempo. É normal haver uma taxa de inflação. O que não traz problema nenhum, porque vejam, qual foi, talvez, a política mais acertada da primeira passagem do PT pelo governo? foi o aumento persistente do salário mínimo acima da inflação. Entende? Porque o salário mínimo é um dos principais indexadores da nossa economia e atinge diretamente os mais pobres. Isso aí fez encolher a margem de lucro, porque uma coisa que o Marx nos ensinou lá atrás, em seus primeiros textos clássicos, é que a disputa salarial da classe trabalhadora é uma disputa pela margem que fica com o burguês. Quanto mais salário é pago pelo burguês, menos salário não pago, ou seja, exploração, mais valor, fica para o burguês. Então, um dos principais motivos do golpe contra Dilma foi esse. A nossa burguesia preferiu sacrificar a nossa economia como um todo, ou seja, a massa do lucro, fazendo ela cair fortemente, para que houvesse um privilégio da margem de lucro. Porque embora a massa do lucro estivesse crescendo no Brasil durante o governo do PT, porque a economia estava crescendo como um todo, bons níveis de emprego, etc., a margem de lucro do burguês vinha caindo. Derrubar a margem de lucro do burguês é perigoso para o burguês. Por quê? Porque ele percebe que está enriquecendo de maneira mais devagar, então o acúmulo de capital é mais lento do que poderia ser, com salários mais achatados e numa situação dessas, a situação de concorrência entre os capitalistas também tende a aumentar. Porque com mais dificuldades dos grandes capitalistas, novos capitalistas podem entrar na jogada e competir com os grandes capitalistas. Os grandes capitalistas odeiam concorrência. Esse papo de que capitalista gosta de concorrência é mentira. a concorrência mata. O que o capitalista gosta é de monopólio. Então, o que acontece? Você tem plano emprego, você tem salário subindo acima da inflação, redução da margem de lucro do burguês, você tem uma classe trabalhadora politicamente mais empoderada, você tem estímulo à concorrência, os capitalistas mais ricos se sentem ameaçados. O que eles fizeram aqui no Brasil? Para estancar a política duradoura de aumento do salário mínimo acima da inflação, eles decidiram dar um golpe na nossa economia, incluindo a massa do lucro, que reduziu bastante. Só que aí aprovaram reforma da Previdência, aprovaram reforma trabalhista, carteira verde e amarela, essas inovações que eles vêm tentando desde então. Para quê? Para reduzir o salário do trabalhador, pejotizar o trabalhador e assim aumentar a margem de lucro. Quando você aumenta a margem e diminui a massa, o que acontece? Os capitalistas mais fracos, esses que estão ascendendo para se tornar concorrentes dos grandes capitalistas, são os primeiros a quebrar. Eles não conseguem se manter no mercado. O que diminui a massa do lucro, há uma concentração do capital nos capitais mais intensos, nos capitalistas mais ricos. Então, fazendo isso, aumentando o desemprego e reduzindo o aumento salarial do trabalhador, o que os capitalistas conseguem? Eles conseguem, com um golpe só, eliminar uma eventual concorrência que esteja surgindo, se fortalecendo enquanto entes monopolistas. Segundo, eles aumentam o desemprego disciplinando a classe trabalhadora, que perde poder e influência política, porque o desemprego é disciplinante para a classe trabalhadora, e concentram mais capitais naqueles capitais mais intensivos. Ou seja, há uma concentração maior da riqueza e os capitalistas que são os mais fortes tendem a ficar mais ricos. Então, eles quebram uma pequena parte da burguesia, quebram a totalidade da classe trabalhadora para que alguns capitalistas mais fortes fiquem mais ricos, mais politicamente influentes. foi isso que aconteceu aqui no Brasil, foi esse o filme aqui do Brasil. A nossa classe capitalista deliberadamente decidiu sacrificar a massa do lucro em nome da margem do lucro e do aumento do seu poder político. Um ganho de valor, uma valorização da moeda. E isso acontece porque os bancos centrais no mundo moderno têm como meta, como a sua política principal, desvalorizar o dinheiro ano após ano. Essa é a taxa de inflação ou a taxa de aumento de preços positiva. se a meta é ter o IPCA ao redor de 4% ou 13,5%, isso significa que a meta é desvalorizar o dinheiro ano após ano. E esse é o gráfico com a taxa de desvalorização mensal. Olhando no anual, a cada 12 meses, o que nós temos é uma constante de desvalorização ano após ano e agora está mais ou menos... Veja, e isso não é um problema para a classe trabalhadora. O fato da inflação ser uma constante. Por quê? Porque se os preços sobem, os salários sobem acima da inflação, isso não é problema nenhum. Olha, eu estou tendo uma taxa de inflação de 2% ao ano, mas os reajustes salariais são de 3% ao ano. Qual o problema? Está entendendo? E assim, a gente tem que pensar mais na alteração dos preços relativos, sobretudo entre salários e cesta de consumo. Nem toda a inflação é prejudicial para a classe trabalhadora. agora, por exemplo, no Brasil, um dos fatores que mais está pressionando a inflação, que está controlada, uma inflação de 3% para um país que tem estrutura produtiva que é do Brasil, ainda mais uma inflação que vem em queda, não está acelerando, é uma taxa relativamente boa. E mesmo quando a gente olha para esses mais ou menos 3% que a gente está tendo de inflação, a gente olha para o núcleo, a gente está vendo uma pressão do setor de serviços. Sabe o que significa isso? Salário, gente. Então, o que está puxando essa inflação num momento que não é um problema, é uma inflação controlada e não está acelerando e não é muito alta, é os salários do setor de serviços. Então, quando a gente vê a galera reclamando da inflação, a gente tem que ver qual é o tipo de inflação que vocês estão reclamando. Porque, como eu já expliquei aqui outras vezes, o setor de serviços é o que mais sofre na crise. O cabeleireiro, a manicure, o pintor, o pedreiro, dificilmente conseguem ajustar o preço do seu serviço em meia crise. Porque a demanda está muito baixa. Como é que ele vai aumentar o preço do serviço se a demanda já está muito baixa? Então, esses setores tendem a esmagar as suas margens nos momentos de crise como a crise que nós atravessamos. Quando há uma recuperação da economia, esses setores tendencialmente são os últimos a recuperar. O seu barbeiro poder reajustar o preço do seu serviço tem que ter margem. Essa margem é o que? É o poder de consumo das pessoas que tem que ser recuperado antes. É isso que o Brasil está vivendo agora. Hoje nós não temos um problema de inflação no Brasil. Não temos. Hoje o problema da economia brasileira é taxa de juros fora do lugar, muito elevada, e baixo investimento público. que está fazendo com que a gente esteja represando todo o nosso potencial de crescimento da economia. A economia brasileira vai crescer em 2%, podem anotar, que é pouquíssimo, pouquíssimo, até porque a inflação deve ser em torno dos 3%. E por que a economia não vai crescer em 5%? Porque a gente está com uma taxa de juros rigorosamente fora do lugar e com uma ausência significativa de investimento público. Porque as condições externas são muito boas, gente. O Brasil está com um fluxo de caixa excelente, está entrando dólar pra caramba, o saldo da balança comercial é excelente, o Brasil está numa bonanza externa. A gente não tem aquela mesma onda de commodities lá da primeira passagem do governo Lula, mas há uma convergência de bons fatores da nossa economia, nível de atividade, nível de emprego. Por que a economia não está voando? Porque o Banco Central está estrangulando, com uma taxa de juros muito alta e porque o governo não está gastando. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de investimento público e uma taxa de juros um pouquinho menor, certamente o Brasil podia estar crescendo 4, 5% aí sem maiores problemas. Em menos 4%, este é o nível de perda de poder de compra do real nos últimos 12 meses. Essa é a constante e essa é a real definição de inflação, a perda de poder de compra do dinheiro. E isso não é algo exclusivo do real brasileiro. Todas as moedas nacionais funcionam com esse mesmo paradigma. O próprio dólar, a moeda de reserva mundial, perdeu muito o poder de compra desde que instituíram o Federal Reserve, o Banco Central Americano, no início... Por que será, Fernando? Porque é assim, né, cara? Vamos postar aí, galera. Ele vai meter o Bitcoin. Ele deve ter treta aí com essas coisas que operam o Bitcoin. Não sei, deve ter. Só que assim, galera, vamos deixar bem clara a coisa. Você quer investir no seu Bitcoin? Você acha que dá para ganhar dinheiro com o Bitcoin? Eu acho que dá. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com o Bitcoin e é uma opção. Então, assim, eu não estou aqui para demonizar o Bitcoin. Só vamos entender uma coisa, tá, galera? Bitcoin não é moeda, nem tem como ser moeda. Um dos motivos, são vários motivos, mas um dos motivos é justamente a oscilação de preço que ele tem. Tem uma coisa que os economistas chamam de taxa de juros própria das mercadorias. a moeda na economia capitalista, ela tem a menor taxa de juros própria. E isso ela consegue justamente por ter um preço estável, que é tudo que o Bitcoin não é. O Bitcoin não é moeda sob nenhuma perspectiva. O Bitcoin não é moeda sob perspectiva da taxa de juros própria. O Bitcoin não é moeda no sentido de poder ser dinheiro e, portanto, o melhor representante do capital e pautar os preços. Bitcoin não é moeda do ponto de vista da economia neoclássica. Então, ele não é reserva de valor justamente por causa dele ser um ativo de alto risco. Ele não é meio de pagamento porque ele não tem liquidez para isso e ele não é aquilo que vai ser utilizado para precificar as coisas. As coisas não têm os seus preços expressos em Bitcoin. Então, o Bitcoin não é moeda e nem pode ser. Ele não consegue cumprir essa função. Não há nada nesses anos todos de existência do Bitcoin que indique que ele venha assumindo essa função porque ele não pode. As pessoas juntam Bitcoins para trocar por dinheiro de verdade. Está entendendo? É isso. É para isso que as pessoas juntam Bitcoins. Da mesma maneira que as pessoas juntam qualquer tipo de ativo. É uma opção de ativo. É um ativo de alto risco que no final das contas funciona como um esquema enorme de pirâmide. Um pouco mais elaborado porque, enfim, tem gente entrando no negócio o tempo todo, tem alguns players bastante nebulosos que quando realizam os seus lucros derrubam o Bitcoin. Mas ele não é um ativo lastreado em nada. e por isso que ele funciona exclusivamente como uma pirâmide. O valor do Bitcoin é dado pelo número de pessoas que estão entrando no negócio em relação ao número de pessoas que estão saindo do negócio. E como qualquer pirâmide, enquanto tiver mais gente entrando no negócio do que gente saindo do negócio, isso vai se valorizar. E não, gente, as moedas como um todo não funcionam assim. Não funcionam assim por quê? Porque é uma tributação exigindo que as pessoas dispõem de moeda para poder atuar no mercado. Então é atralada a economia dos países, aos bancos centrais. É uma outra dinâmica que a gente não consegue ver se estabelecer o Bitcoin. Agora você pode investir no Bitcoin, não. Não é crime nenhum. Não é crime nenhum. Só o que eu recomendo sempre é, se você tem pouco dinheiro, tome cuidado porque é um ativo de alto risco. No início do século passado, a gente pode ver o gráfico da perda de poder de compra do dólar neste período em praticamente 110 anos, um pouco mais, o dólar perdeu quase 97% do seu poder de compra. 100 dólares lá no fim de 1912 compram hoje apenas 3 dólares e 14 centavos. Então essa é a desvalorização da moeda americana. Agora a gente precisa entrar mais na parte teórica e mais dedicada aos economistas. Porque se a gente define que a inflação é a perda de poder de compra do dinheiro, o que define de fato o poder de compra da moeda? Quais são os fatores? E como explicamos anteriormente, é simplesmente a regra de oferta e demanda. O que vale para qualquer mercadoria também vale para o dinheiro. Então se nós analisarmos... Sabe que o cara está numa discussão do século XIX, mano? Essa discussão que ele está fazendo é do século XIX, cara. Comparando o mercado de moeda com o mercado de laranjas. Isso é do século XIX. Essa galera depois quer falar alguma coisa da gente. Cara, na época de Marx isso já estava superado. bem, a equação oferta e demanda por moeda conseguiremos entender o que determina o poder de compra do dinheiro. Pelo lado oferta é simples, é a quantidade de dinheiro. Mas qual o dinheiro? E aí que entra a explicação incompleta de dizer que é apenas a base monetária. Porque hoje a base monetária é aquele dinheiro que está sob o controle do Banco Central, papel moeda impresso e também as reservas bancárias, que é o dinheiro dos bancos comerciais depositado junto ao Banco Central e que apenas o Banco Central pode criar ou destruir. Essa é a base monetária. Mas nas economias modernas, a maior parte da quantidade de dinheiro que é utilizada para pagamento de bens e serviços, ativos do sistema financeiro, enfim, para as transações correntes do dia a dia, essa quantidade de dinheiro é criada pelos bancos comerciais. Depósitos à vista, depósitos a prazo são a chamada moeda bancária, que é utilizada para pagamento de bens e serviços. E essa moeda é criada pelo sistema bancário, pelos bancos comerciais. não é o Banco Central que controla diretamente a criação dessa moeda, mas ela é parte da massa monetária e é a principal parte dela. Pois é, agora eu quero ver como é que ele vai juntar isso com a teoria dele de que o aumento de base monetária é o que provoca a inflação. Como é que você vai impedir o sistema bancário de reproduzir a base monetária? Ou, se você não quiser chamar de base monetária, mas reproduzir a moeda, a partir dessa moeda estrutural bancária que ele está explicando, são os depósitos à vista. que é um tipo, você tem diferentes níveis de liquidez, os depósitos à vista são bastante líquidos, mas você tem os depósitos da praza, você tem todos os títulos públicos e privados, enfim, tudo isso é uma forma de expandir a oferta de meios de pagamento. Tudo isso aí são meios de pagamento, que os bancos centrais sequer conseguem controlar, gente. Vamos ver qual o plot twist carpado que ele vai dar. é essa quantidade de dinheiro que a gente busca mensurar. E eu posso mostrar aqui o principal agregado que eu considero que é o chamado M2, esse indicador, então é um agregado monetário que contempla o papel moeda impresso pelo Banco Central e que está na carteira de cada cidadão, família ou no caixa das empresas, mais os depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo. Isso tudo é o M2. Aqui temos no caso da economia americana, o M2 em março de 2024 tem quase 21 trilhões de dólares. E a base monetária? Bom, a base monetária é bem menos disso, é cerca de 6 trilhões de dólares. Então como a gente pode ver aqui no gráfico, dividindo a base monetária pelo M2, a base monetária representaria nem 30% do M2. Então a maior parte do dinheiro criado nas economias modernas está a cargo dos bancos comerciais do sistema bancário. Por isso seria incorreto, ou no mínimo incompleto, definir apenas que a inflação é o aumento da base monetária. Especialmente depois do que aconteceu na crise financeira de 2008, quando os bancos centrais do mundo iniciaram os seus programas de afrouxamento monetário, no inglês quantitative easing, e passaram a comprar ativos dos bancos, dívida pública, hipotecas, debêntures de empresas, enfim. E isso acabou inflando e muito a base monetária, mas não necessariamente o M2. Como a gente pode ver aqui neste gráfico novamente, lá em 2008, 2009, a base monetária dá um salto, mas o M2 não dá o mesmo salto. percentualmente, o que a base monetária aumentou até ali 2015 foi muito mais do que o M2, que seguiu o seu comportamento natural de acordo com a criação de crédito pelos bancos comerciais. Vários bancos quebraram, né, gente? Então aí, toda a moeda criada por um banco que quebra desaparece junto com o banco, tá? Então são essas perdas aí. E para não implodir o mercado inteiro, de 2008 para cá, vocês podem ver no próprio gráfico que ele está mostrando aí, os bancos centrais decidiram emitir como se não houvesse amanhã, né? E aí como é que tu faz juntar a teoria de que há inflação quando há emissão, quando você tem aquele gráfico ali de emissão? Vamos ver se ele vai botar o gráfico de inflação no mesmo período? Quando você bota o gráfico de emissão de 2008 para cá com o gráfico de inflação de 2008 para cá, não tem correlação. Você não enxerga essa correlação. E aí como é que você vai sustentar que é a emissão que causa inflação? Sabe, às vezes eu penso, cara, que o Fernando Urich, como ele faz discurso para a ANCAP, né? Ele tenta juntar dois mundos que não fecham, gente, não fecham. Então se ele quer não ser classificado junto aos ranhentos lá dos ANCAP, que são a blublé das ideias, ele não faz um discurso da turma do Samuel Pessoa, do Marcos Lisboa, né? Que é um discurso que a gente diz que é errado, mas que pelo menos academicamente é aceito dentro da ortodoxia econômica lá, né? Diferente do ANARCAPITALISMO, ESCOLA AUSTRIA, que enfim, nem nota de rodapé na academia, né? Então na equação oferta de moeda e demanda por moeda, nós já entendemos o lado da oferta, a quantidade de dinheiro. Mas o que seria a demanda por dinheiro? É a própria demanda dos cidadãos, das famílias, das empresas, de manter caixa, de manter saldos de caixa, saldos em dinheiro, ou saldos na conta. Outra parte da demanda por moeda é simplesmente a própria produção da economia. Quanto mais bens e serviços sendo produzidos, maior será a demanda por moeda. Por isso que uma economia que cresce, que gera uma abundância de produtos, é deflacionária. O problema é que o aumento de dinheiro, mais que compensa esses ganhos de produtividade... Cara, que economia que é deflacionária, cara? Me acha uma economia no mundo que teve deflação ou que tendencialmente tende a deflação? Não faz o menor sentido isso, cara. E aí acabamos vendo o dinheiro valendo menos ano após ano, perdendo o poder de compra, mesmo com uma economia em crescimento. Mas antes eu falei que choques de oferta de mercadorias não impactam o poder de compra do dinheiro. Mas há uma exceção, o petróleo. Por quê? Porque o petróleo é a base energética da economia e a escassez ou a falta dele pode levar a economia a produzir menos, portanto, levando a uma menor demanda por dinheiro. Agora, o choque de petróleo é um ciclo que tem início, meio e fim. Em algum momento, o fornecimento se estabiliza num novo patamar que não gerará futuros... Gente, por causa das crises mundiais do petróleo dos anos 70, surgiram muitos estudos sobre o impacto do preço do petróleo nos fenômenos inflacionários. Aqui na minha série de macro, eu tenho um dos vídeos que eu fiz, que eu abordo um desses estudos. E basicamente, o que eles concluem é o seguinte, é impossível que uma única mercadoria possa produzir inflação, mesmo que essa mercadoria seja uma mercadoria tão importante para o conjunto da produção capitalista como o petróleo. O petróleo sozinho não consegue produzir inflação. mas então, o que aconteceu no choque do petróleo dos anos 70 que produziu inflação? O que os economistas concluem é que é o seguinte, quando uma mercadoria tem um impacto muito grande sobre cadeias produtivas, ela gera um efeito indexador, onde os agentes econômicos pautam a elevação dos seus preços a partir das expectativas de inflação construída a partir da avaliação de índices de inflação. Esse é um debate um pouco mais denso, mas o que eu quero apenas resumir aqui que é a conclusão para vocês. Não, não é o aumento de um produto específico que pode produzir inflação, e sim quando esse produto específico atua como um indexador da economia fazendo com que então haja inflação. Senão você tem que criar esoterices que nem essa que ele está criando aqui para dizer que não, os produtos não impactam, um único produto não impacta, exceto o petróleo. A forma de explicar essa exceção não é boa. Aliás, eu vou deixar aqui no comentário fixado a minha série de macro, que é talvez a melhor série que eu já fiz para o canal, que tem um vídeo específico que eu trago toda a matemática dessa situação aí. Impacto na atividade econômica. Isso significa que choques de petróleo não podem fazer o dinheiro perder valor ano após ano, década após década. São casos pontuais, são surtos inflacionários pontuais. A única e real causa do dinheiro valer cada vez menos é o Banco Central expandindo a oferta de dinheiro ano após ano. Isso aí é dogma, viu? Ele não conseguiu explicar o dogma ainda. Ele está simplesmente afirmando, é. Entendeu? Isso é dogma. Então, assim, é um pensamento dogmático. É um pensamento dogmático, tá? De 2008 pra cá, repito, os bancos centrais estão expandindo base como se não houvesse amanhã. Cadê a inflação? Vamos ver se ele vai chegar nas inflações dos ativos, né? Que seria a explicação do Samuel Pessoa, vai? Eu acho que ele não chega nesse nível de sofisticação, mas vamos ver. O que em conjunto com os bancos comerciais, que também criam moeda bancária, acabam aumentando, inflando, a quantidade de dinheiro numa economia. E o déficit fiscal é também uma fonte de expansão monetária, por isso que o descontrole das contas públicas cedo ou tarde acaba levando a desvalorização do dinheiro à inflação. E por que então é tão importante... De novo, é uma afirmação. É um dogma. Mas é importante que a galera entenda quem está assistindo aqui. Déficit público significa mais dinheiro em circulação. Superávit primário significa menos dinheiro em circulação. É isso, tá? E entender isso significa entender que o déficit público é o superávit privado. Conseguem entender isso, gente? Isso aí é uma questão contábil. Olha, se aqui tem um buraco, essa areia que eu tirei daqui está aqui. Então, o déficit público é o superávit privado. Não é isso? Déficit privado é o superávit público. O único jeito do país ter superávit público e não ter déficit privado é ele estar absorvendo poupança externa. Mas imaginando uma economia fechada é isso. É uma identidade contábil. O déficit público é o superávit privado. Então, se você quer um setor privado crescendo, você tem que ter déficit público. Imaginando uma economia fechada. Entendemos a correta definição de inflação? Por que se confundimos sintoma com doença? O remédio prescrito, na melhor das hipóteses, vai atacar os sintomas, podendo agravar a doença sem jamais resolver a causa raiz. E isso, o avô Roberto Campos entendia muito bem. Essa mentalidade antipresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é? Alta de preços é o resultado. Inflação é a expansão monetária. Vocês me digam aí. Vejam só, esse cara, que é o avô do atual presidente do Banco Central, foi o responsável por desenvolver o plano econômico da época da ditadura. Não diretamente, mas ele era o principal intelectual. Eu já expliquei isso aqui um milhão de vezes também. Quando os militares dão o golpe em 64, havia uma disputa ideológica entre duas frações dos liberais brasileiros. Uma mais pró Roberto Campos, outra mais pró Eugênio Goudin. ambas tinham essa visão da inflação. A inflação como fenômeno monetário produto do déficit público. Então vamos controlar o déficit, vamos parar de emitir e vamos acabar com a inflação. É isso que ele fez. Foi colocado em prática o plano dele. Qual foi o resultado do plano desse cara que está aí cheio de empáfia falando? Como é que os militares deixaram a situação da inflação no Brasil? Deixaram o Brasil com uma super inflação, gente. Quer dizer, eu não sei por que eles ficam pagando pau para esse velho, sendo que o cara cagou com a economia brasileira. Foi feito o que ele queria. Saca? Por isso que eu digo, os liberais mais sofisticados, se você vai escutar o discurso do Marcos Lisboa, o Marcos Lisboa vai dizer que esse cara aí é um esquerdista. Não, ele não chega tanto. Mas ele vai dizer, não, deu errado, deu errado, porque que o ajuste foi pequeno. Porque eles seguiram o Roberto Campos e não o Eugênio Goudin. Então eles começaram a botar para o lado o Roberto Campos, está virando esquerdista. O Ancap vai dizer fácil que ele é esquerdista. E vão dizer, não, tinha que ter feito o que o Goudin falou. Porque o Eugênio Goudin tinha uma parada mais a la Hayek. Vamos cortar a emissão de uma vez só que se exploda a economia que paralise tudo. É uma parada meio tipo o que o Milet está fazendo na Argentina. Esse era o Goudin. Esse aqui dizia, não, não dá para fazer isso. Se nós fizermos isso, nós vamos ter um custo político muito alto e aí o governo não vai conseguir se manter sem apoio do povo. Porque vai gerar uma crise muito grande no primeiro momento e aí a crise política vai derrubar o governo. Então vamos reduzir a emissão monetária de maneira gradual. Essa era a disputa, tá, gente? A disputa entre os chamados gradualistas do Roberto Campos e os chamados adeptos da doutrina de choque do Eugênio Goudin. Os militares entenderam que deveriam chamar os tecnocratas pró-Roberto Campos para não bancar o custo político de um choque na economia brasileira. então foi feito tudo o que esse cara quis. Depois vai entrar o Delfim, né? O Delfim Neto vai ser o cara responsável por criar nossa indexação que vai dar certo no início até o primeiro choque do petróleo, né? Que a inflação vinha caindo e tal. Foi feito tudo o que esse cara quis. Foi feito tudo o que esse cara quis. E o plano cruzado, tá, assim como assim, todos os planos, o plano cruzado, o plano verão, o plano color 1, o plano color 2, todos os planos econômicos que antecederam o plano real, todos eles partiram dessa mesma premissa, que o problema era a emissão monetária. O que foi o plano color, gente? O plano color esterilizou a moeda. Vejam como não faz sentido essa teoria. Olha, na cabeça de planilha dos liberais, a nossa inflação é porque tinha muita moeda em circulação. Expansão de base monetária e muita moeda em circulação. O que a Zélia Cardoso de Melo lá fez com o plano color? Confiscou a poupança. Esterilizou a moeda. Ah, tem muita moeda. É o seguinte, pega metade do que tem aí e tira de circulação. Vamos acabar com a inflação. Acabou com a inflação? Não, gente. Quando é que eles conseguiram acabar com a inflação? Quando, no plano real, que nasceu da ortodoxia econômica, tá, então, é um plano ortodoxo que também partiu desse princípio, mas que, no meio de tanta coisa que eles estavam descobrindo na época, eles descobriram um componente inercial da nossa inflação. Então, eles chegaram à conclusão que a inflação do passado estava produzindo a inflação do presente. E para quebrar esse mecanismo inercial da inflação, eles vão desenvolver algo novo em relação aos planos que falharam, que foi a URV, a Unidade Real de Valor, que era um indexador que estava preparando preparando a economia antes da transição, para que os contratos não fossem mais contaminados pela inflação do passado. Essa URV, ela era equivalente ao dólar, e depois o que se fez? Um monte de outras coisas que eu já expliquei aqui em outros vídeos, tá, gente? Simplesmente se transformou lá o Cruzeiro Real, né, em Real, e o Real passou a ter o preço que era negociado ou indexador, ou seja, a URV. A URV foi um elemento heterodoxo introduzido numa ideia ortodoxa, mas que foi o mais determinante para o sucesso do plano. Não sei se o mais determinante, porque o outro fator determinante é que nós conseguimos reservas em dólar, tá, para causar o problema real da nossa inflação. Aí a gente volta para o início do vídeo, né, a inflação não é um fenômeno monetário, é um fenômeno real. E qual era o fenômeno real que atingia o Brasil que ajudou a produzir esse mecanismo inercial na nossa inflação até 94? A ausência de dólares. Tá entendendo? O Brasil faltava dólar. Que é o problema da Argentina, por exemplo. Então por isso que nada disso que o Millet está fazendo vai adiantar. Ele está só enxugando gelo e produzindo crise. Né, porque o que falta lá é dólar. Como faltava para a gente? Como é que a gente resolveu isso? Vendemos metade das estatais, renegociamos a dívida com a FMI, conseguimos aí uma folga e metemos uma taxa de juros para lá de 40%. Para que mesmo com o risco alto da nossa economia, ainda assim valesse a pena para o gringo botar o dinheiro aqui com um prêmio de risco desse tamanho. E aí, a gente fez um colchãozinho de dólar para segurar o período da transição e estabilizar o real. Foi isso que a gente fez. Resolvemos o problema real da economia, que era a falta de dólar. Mas ele vai encerrar com esse veio fracassado pelo jeito. E daí, um número de consequências grandes surge. Se a inflação é alta de preços, então é um culpado o empresário que faz alta de preços. Mas se a inflação é a expansão monetária, então é o culpado o governo. Estão entendendo? É um dogma, é dogma. A inflação é a expansão monetária. Ponto. Só eles não conseguem explicar como. De que maneira. E aí fica mais esquizofrênica ainda a explicação quando a gente escuta, que nem o Fernando Lide falou agora, que o sistema privado bancário emite mais meio de pagamento que o Estado. Como? Não faz o menor sentido. É uma afirmação peripetória. É dogma. É tipo, Deus existe. Entendeu? Expansão gera inflação para o liberal é o Deus existe. Por quê? Porque eu creio nele. Então eles creem nisso. É isso. É uma questão de fé. Simplesmente de fé. E a academia de macroeconomia se tornou uma profissão de fé. Está entendendo? Por isso que a gente está vendo os economistas mais brilhantes da atualidade explodirem a macroeconomia tradicional. O próprio André Lara Rezende, que é o cara que criou o Real e que era um ortodoxo, é um que está dizendo já há, sei lá, cinco, seis anos, olha, tudo o que eu defendia estava errado. Porque eu me reciclei, eu fui estudar, eu fui ver coisas novas e aqui no Brasil a discussão macroeconômica é uma discussão do século XIX e no máximo até a metade do século XX. Pare, Milton Friedman. Essa é a nossa economia. Sabe? Por isso que hoje é o renegado Lara Rezende. o cara que é provavelmente o economista vivo, mais condecorado e mais experiente do Brasil. Hoje os liberais renegam ele. É o renegado André Lara, que é um liberal de direita, gente. Só que é um liberal de direita que está olhando para a realidade e está dizendo galera, está tudo errado, o que vocês estão fazendo? Vamos atualizar a teoria aqui? Pronto, não chama mais ele para painel nenhum, chama lá o Marcos Lisboa, chama lá o Samuel Pessoa. Quando não, chamou o Fernando Urich. Tá bom, galera? Bom, vamos ficando por aqui, falei pra caramba, tá? Espero que vocês tenham gostado. Sei que muita gente não gosta que eu fico falando disso, não é um tipo de vídeo que está muito adiante, mas eu peço, se você chegou aqui ao final, dê like, comenta, compartilha, ajuda a engajar, porque esse conteúdo ele é fundamental, gente. Isso aqui é o olho do furacão. É isso aqui que a gente tem que ajudar, não só isso, mas também isso, a gente tem que ajudar a nossa classe trabalhadora a entender. E se você gosta aqui do conteúdo do canal e quer que o canal continue produzindo, colabora para a manutenção da nossa programação. Sempre no comentário fixado vocês encontram todas as formas de estar fazendo isso, tem Pix, apoia-se, catarse, tem o nosso clube de canais que é uma maneira também de ajudar a engajar nos vídeos, você pode colaborar de muitas maneiras. Não pode colaborar com grana? Deixa o like, te inscreve, indica para um amigo, compartilhe os vídeos, comenta nos vídeos, todo mundo tem uma forma de ajudar. Então ajude. Beleza, gente? Era isso hoje, tchau, tchau e até a próxima.